Com a chegada do inverno, um programa tradicionalmente gaúcho é comer bergamota ao sol. É um costume bem típico da nossa região na estação mais fria do ano. E na região do Vale do Caí, em Monte Negro, principal produtora de citros e maior produtora de bergamota do Rio Grande do Sul, teve início a safra de citros. Confira! Bem, nós estamos iniciando a safra de citros no Rio Grande do Sul, aqui em Monte Negro, na região do Vale do Caí, a principal região produtora de citros do Rio Grande do Sul e também a que mais produz bergamota. Nós tivemos, neste ano, excelentes condições para o desenvolvimento do citros. Este ano, eu digo, nesta safra, desde o mês de agosto, setembro, quando aconteceu a floração de todas as variedades, nós tivemos uma primavera e um verão com boas chuvas, chuvas regulares, bem distribuídas. Isso fez com que a fruta tivesse um excelente desenvolvimento, um excelente crescimento. Agora, nessa fase que inicia a maturação das frutas precoces que já estamos colhendo, nós também temos tido condições muito boas, condições de frio à noite e temperaturas amenas durante o dia. Essa diferença de temperaturas noturnas e diurnas, este grau de diferença, confere uma excelente coloração à casca, uma coloração ao suco, um equilíbrio entre a acidez e o açúcar do suco. Então, nós estamos colhendo aí frutas de excelente qualidade, como é a característica das frutas do Rio Grande do Sul, que as nossas frutas cítricas são as melhores frutas do Brasil. Estamos aqui na propriedade de Martin Maurer, que é produtor de citros, na localidade de Santos Reis, em Montenegro, onde aconteceu há pouco a abertura da safra de citros. Agora, as pessoas estão degustando os pratos elaborados com laranja, bergamotas e limões, que fazem parte dessa riqueza, dessa diversidade que é a citricultura do Estado. A produção é toda ecológica, toda orgânica? É, nós temos certificado de IBD, tem certificado internacional também, né, porque a gente exporta para o exterior pela nossa cooperativa. E vocês já estão na sexta geração, iniciou na sexta geração aqui na... Eu ainda estou plantando árvores novas, né, para ver se depois eu não vou dizer que ela faça isso, continue, mas alguém deva de continuar, porque é mais alguma, como é que eu vou dizer, uma atividade, né, de... várias profissões estão se extinguindo, a gente vê que estão diminuindo, mas essas já estão vindo de novo, né, tá? Tem possibilidade do turismo, a gente implantou dentro da propriedade também, né, a gente realmente está fazendo turismo rural, né, não é um turismo em zona rural, é turismo rural, produzindo e mostrando como se produz e hospedando pessoas, fazendo eventos, né, junto com a família e toda a comunidade em volta aí, trabalhando bastante com mutirões, parcerias, né. Bom, aqui, já desde ontem, então, estão reunidas mulheres dos grupos organizados do lar, que são 20 grupos e participaram em torno de 50 mulheres na preparação dos pratos. Como vocês podem ver, todos eles à base de citros, limão, laranja, como gomo de bergamota com chocolate, cri cri de laranja, sagu de laranja, brigadeiro de limão. Então, assim, são vários pratos, em torno, mais ou menos, como a gente já tinha falado, em torno de 20 pratos, um diferente do outro, todos eles confeccionados pelos grupos organizados do lar. Música 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 Música